Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Puxa! Receba! Meu parceiro, que eu sou velho da minha opção, nossa hein! Receba! Cicinha Produções e Divulgações Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Raparguei não, gangueiro, tô ricado, pisadinha, sou o rei do desmantelo Esse pequeno, que essa é minha profissão, tô ricado, pisadinha, o melhor da região Essa é minha cena, do lado não, tô Ricardo Pesadinha, conhecido Ei, que pequeno, que essa é minha profissão, tô Ricardo Pesadinha, o maior da região Essa é minha cena, do lado não, tô Ricardo Pesadinha Conhecido de um pobão, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, tô rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, tô rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, tô rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, tô rei do desmantelo Receba! Receba! Jum, jum, meu parceiro, Daniel do Paredão, história que é sucesso! Raparguei não Tô Ricardo Pesadinha, o melhor da região Essa é minha cena, do lado não, tô Ricardo Pesadinha Ei, que pequeno, que essa é minha profissão, tô Ricardo Pesadinha, o estorado da região Essa é minha cena, do lado não, tô Ricardo Pesadinha O estorado da região, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, tô rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, sou rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, sou rei do desmantelo, raparguei não Quem queira, tô Ricardo Pesadinha, sou rei do desmantelo, raparguei não Os nossos, hein? Receba! Receba! Se sim a produções e divulgações Quem queira, eu queria agora, esse seu rei do desmantelo, raparguei não Eu abraço, deita no teu colo, me prender o laço Fico na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora, era provar teu beijo E você de volta, mata meu desejo Que vontade louca, juro, não estou mais aguentando Ei, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Ei, que essa saudade não me deixa viver mais E que essa frente sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aqui sozinha Ei, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Ei, que essa saudade não me deixa viver mais E que essa frente sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aqui sozinha Tudo que eu queria agora, é esse seu abraço Deita no teu colo, me prender o laço Fico na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora, era provar teu beijo Que você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro, não estou mais aguentando Ei, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Ei, que essa saudade não me deixa viver mais E que essa frente sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aqui sozinha Ei, que a minha casa não é rica mais sem eu O seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Ei, que essa saudade não me deixa viver mais E que essa frente sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aqui sozinha Eita, seu menino E deixa minha vida do lado e não negue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim É me rastrear atrás de confusão Mas sabe quem procura acha por meu raquejado É minha paixão O que é bater o iPhone sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida E pra me consolar só tenho alasão Olha pra trás pra ver se o boi valeu não Quer bater o iPhone sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida E pra me consolar só tenho alasão Olha pra trás pra ver se o boi valeu não Eita, seu menino Isso é ruim, vem E aí, que essa saudade é ruim E deixa minha vida do lado e não negue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim É me rastrear atrás de confusão Mas sabe quem procura acha por meu raquejado É minha paixão O que é bater o iPhone sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida E pra me consolar só tenho alasão Olha pra trás pra ver se o boi valeu não O que é bater o iPhone sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida E pra me consolar só tenho alasão Olha pra trás pra ver se o boi valeu não Valeu não Música Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Vai rabetando o chão Vai rabetando o chão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Vai rabetando o chão 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 Com ninguém diferente, com ninguém não manda nada E acabou o trevo, que da mulher mandar? Lá em casa, é a mulher que manda 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 Que jovem, hein? Só se assim vou deixar, só bebe seu bebê Quando manda dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não manda em nada E acabou que o tempo e a mulher manda Lá em casa é a mulher quem 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 manda E você pensa que é fácil te esquecer Não é tão, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu bati o carro com uma coisa louca Mas tô aqui pra me recuperar Mas saiba onde eu vou estar Eu vou estar num bar só tomando um Eu penso em você e aí eu pego e viro duas Eu vou estar num bar e também na vaqueada Ganho primeiro lugar com meu cavalo mangalar Eu vou estar num bar só tomando um Eu penso em você e aí eu pego e viro duas Eu vou estar num bar e também na vaqueada Ganho primeiro lugar com meu cavalo mangalar E você pensa que é fácil te esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu bati o carro com uma coisa louca Mas tô aqui pra me recuperar Mas saiba onde eu vou estar Eu vou estar num bar só tomando um Eu penso em você e aí eu pego e viro duas Eu vou estar num bar e também na vaqueada Ganho primeiro lugar com meu cavalo mangalar Eu vou estar num bar só tomando um Eu penso em você e aí eu pego e viro duas Eu vou estar num bar e também na vaqueada Ganho primeiro lugar com meu cavalo mangalar Eita seu menino, tá brincadeiradinha, show, hein? Eu vou estar num bar Proposição, Lucas Melo, show, show, show Parceiro João Paulo